Tudo bem aí? Como vocês estão? Eu virei pedreira e o Vini, servete. Ali, ó, aqui já pintamos, ali ainda não, porque a gente vai fazer outra cor ali, porque a gente vai dividir ali, ó. Calma. Eu vou virar agora pra você, pra você ver o que eu tô fazendo, amiga, sua louca. Porque se você não tem cão, você casca um gato. Eu tenho luva pra massa e também tenho luva pra louça, né, amiga? Porque a gente, não é porque a gente virou pedreira que a gente vai ficar sem, tá, arrumadinha, né, lá. Ainda tô com essa unha aqui, você vai ver outros vídeos aí, porque tá durando porque eu tô usando luva. Então, aqui, ó, já tá começando a pintar o teto também. Ali nesse lado aqui, vai as orelhas, do outro lado já tá com grafiato. Não gosta? Eu acho cafona, mas é o que tem pra hoje, eu não tô podendo, porque a gente tem pressa. E a gente tá colocando também o piso do banheiro. Vou mostrar tudo pra você o que a gente tá fazendo hoje. Vini tá lá fora cortando um, olha lá, cortando um, a beiradinha de um piso que a gente vai colocar no banheiro. O banheiro praticamente acabamos, ó lá. Tamo indo, olha, gente. Olha, colocamos a linha ali, tá vendo? Ó, alinhamos. A gente tá melhor do que os pedeiros. Só um pedeiro que a gente gosta, né, o irmão, né, Vinícius? É. Não gostou, você paga pra nós. Né, Vinícius? Só o pedeiro melhor que tem aqui foi o irmão, né? É verdade. Aí em nossa casa está uma favela de sujeira. Mas olha lá, vou mostrar um pouquinho. Tô desocupando o meu banheiro, olha lá a bagunça. Mas a minha cama está arrumada. E o Vinícius já está aqui pronto pra colocar o penúltimo piso desse banheiro. Ali tá pronto, já mostrei algum vídeo aí aleatório aí. E agora aqui, ó. Olha lá. É verdade certinho. Você não tem profissional? Não tem. A gente se dane, a gente mesmo faz. É porque é profissional que eu não vou fazer. É isso aí. Amiguinho... O que nós temos aqui, Vinícius? Ervilha, batata, doce... Isso aqui, mas esqueci o nome. Abobrinha. Abobrinha, alface, tomate e... Isso aqui é pretinho, que é muito bom. Cebola, gergelim preto. E tudo que há de bom. Olha que delícia essa salada aqui, gente. Gente, tem saúde, né, meus amiguinhos? Gostaram? Meninas, olha aí. Se inscreveu esse canal, amigo, você chegou agora. Olha o tomatinho. Amiga, enquanto faz ali um pão de queijo, a gente já desceu mais umas peças. Já tá tudo alinhado, não se preocupe. Essa daqui, porque a gente já tirou o esquadro e tal, porque nós somos dessas. Olha, nós que fizemos. Perfeição é o nome. Ali já pintei aquele canto, por quê? Porque agora eu tô preparando pra pintar aqui, já falei, né? Já falei, mas eu falo de novo. Então aqui, ó, lembra? Alguém assistiu algum vídeo que eu fiquei com perrengue durante a obra, antes de mudar pra cá? Porque eu fechei a casa, mas não consegui fechar aqui a porta do vidro, porque ficou mais baixo, mais alto. Teve que fazer uma emenda, então. Então ficou com uns dentinhos ali, uns buraquinhos, né? Aí eu tampei, já passei espuma. Não parece, mas tá alisado. Depois de pintada, você vai ver. Aqui também tinha buraquinho, já tampei. Tampei, sim, tampei com massa, argamassa, certo? Ali também, ó, alisei, tá vendo? Tá pronto pra pintura, porque conforme a fez o acabamento aqui, ficou igual ali, ó. Só que ali não tem problema, porque ali é azulejo, né, amiga? Tá vendo, ó? Esses buracos aí, ó. Foca, amiga, foca, foca. Olha lá. Tá vendo ali? Então eu tenho que ficar lisinho, certo? Aí, como eu disse pra vocês, eu vou dividir o ambiente, porque lá provavelmente não vai ser... Olha a mão da Léia e agora arrecassou de vez. Vou tomar um leito, eu vou comer pão de queijo com requeijão. E... Provavelmente vai ser outra cor. Não sei o que eu vou fazer, não, mas o que eu fizer eu mostro a vocês. Tá bom, meus amores? Vocês tão bem aí? Certinho? Então nós vamos experimentar uma marca de pão de queijo nova aqui, ó. Que eu não tenho nem nome. Tem. Ah, vi, não sei o que lá. Nem dá pra mostrar. É isso. Depois eu vou pendurar aqueles dois quadrinhos ali, eu acho. Mas eu fui tentar, mas tá durinho. Tem que ser com furadeira. Cara, isso que é alinhamento, né? Pelo amor de Deus! Então... Tudo que tá a partir daquele ponto ali, ó. Do registro. Foi a gente que colocou. Então, tá vendo, ó? Só que ele já tinha rejuntado. Ali o... O meu amigo só cortou ali pra gente o buraco ali, mas... Eu já rejuntei. Mas aí, ó. Agora a gente colocou o resto, a gente vai terminar e vai rejuntar. Aqui a gente vai conseguir colocar só essa peça agora, ó. Aqui vai ter que ser recorte de maquita. Então, vai faltar pouquinho. E daqui a pouco tá pronto. Viu? Não tem venheiro? Dane-se! A gente tem força de vontade, a gente aprende, porque eu vejo tanta mulher na internet que faz as coisas. Tem uma mulher que eu sigo, ela? Que apareceu lá? Pra eu assistir ela? Ela que faz tudo e o marido que carrega o entulho. É isso mesmo! Gente, olha só. A gente tá colando o piso. Tá bom assim? Já estamos chegando lá no final. A gente vai descer aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês que o banheiro, praticamente, a gente já acabou tudo. Já acabou. Só falta rejuntar lá. Aí, aqui tá essa coisa, essa bagunça daqui. Sim, muita bagunça, porque agora eu tô tirando tudo aqui. Tudo que é pra pintar essa parede agora. Tá? Ufa! E aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Olha só que bacana. Meu chinelinho havaiana, bonitinho. Já disse isso aqui, ó. É uma estante que eu esvaziei lá do meu... Olha lá. Do meu... Como chama, gente? Do meu banheiro. Do meu quarto. Tá? É isso. Eu vou mostrando pra vocês. A gente tá aqui com o chinelo encargado, chinelo de obra. A gente já chegou aqui de chinelo fora no lixo. Aqui também só falta colar só aqui, ó. Já tá prontinho aqui, só pra colar. Então, a gente vai fazer isso, viu? Instalhar os últimos arremates. Então, aqui a gente vai pintar. Só falta essa parede, porque aqui já pintamos. O teto também já pintamos. Só falta essa parede aí, amiga. E lá tá indo bem. Olha lá. Só falta rejuntar. Então, aqui pede gesso, sabe, galera? Moldura. Mas depois que terminar aqui, que dá pra fazer a moldura. Por isso que eu falei pro pedreiro deixar uma... Aqui, ó. Pra fazer depois a moldura, né? O quadrado aqui da cozinha, entendeu? Enquanto faz ali um pão de queijo, a gente já desceu mais umas peças. Já tá tudo alinhado. Não se preocupe, vai bater direitinho com essa daqui. Porque a gente já tirou o esquadro e tal. Porque nós somos dessas. Olha. Nós que fizemos. Perfeição é o nome. Ali já pintei aquele canto, por quê? Porque agora que eu tô preparando pra pintar aqui, já falei, né? Já falei, mas eu falo de novo. Então, aqui, ó. Lembra? Alguém assistiu algum vídeo que eu fiquei com perrengue? Durante a obra, antes de mudar pra cá. Porque eu fechei a casa, mas não consegui fechar aqui a porta do vidro, porque ficou mais baixo, mais alto. Teve que fazer uma emenda, então. Então, ficou com uns dentinhos ali, uns buraquinhos, né? Aí eu tampei, já passei espuma. Não parece, mas tá alisado. Depois de pintada, você vai ver. Aqui também tinha buraquinho, já tampei. Sim, tampei com massa, argamassa. Certo? Ali também, ó. Alisei, tá vendo? Mas tá pronto pra pintura. Porque conforme a fez o acabamento aqui, ficou igual ali, ó. Só que ali não tem problema, porque ali é azulejo, né, amiga? Tá vendo, ó? Esses buracos aí, ó. Foca, amiga. Foca, foca. Ó lá. Tá vendo ali? Então, tem que ficar lisinho, certo? Aí, como eu disse pra vocês, eu vou dividir o ambiente, porque lá, provavelmente, não vai ser... Olha a mão da Leia, agora arrecassou de vez. Vou tomar um brinco, vou comer pão de queijo com requeijão. E... Provavelmente vai ser outra cor. Não sei o que eu vou fazer, não, mas o que eu fizer, eu mostro pra vocês. Tá bom, meus amores? Vocês tão bem aí? Certinho? Então, nós vamos experimentar uma marca de pão de queijo novo aqui, ó. Que eu não tenho nem nome. Tem. Ah, vi, não sei o que lá. Nem dá pra mostrar. É isso. Depois eu vou pendurar aqueles dois quadrinhos ali, eu acho. Mas eu fui tentar, mas tá durinho. Tem que ser com furadeira. Cara, isso que é alinhamento, né? Pelo amor de Deus! Então... Tudo que tá a partir daquele ponto ali, ó, do registro, foi a gente que colocou. Então, tá vendo, ó? Só que eu já tinha rejuntado. Ali o meu amigo só cortou ali pra gente o buraco ali, mas... Eu já rejuntei. Mas aí, ó... Agora a gente colocou o resto, a gente vai terminar e vai rejuntar. Aqui a gente vai conseguir colocar só essa peça agora, ó. Aqui vai ter que ser recorte de maquita. Então, vai faltar pouquinho. E daqui a pouco tá pronto. Viu? Não tem pedreiro? Dane-se! A gente tem força de vontade, a gente aprende, porque eu vejo tanta mulher na internet que faz as coisas. Tem uma mulher que eu sigo ela? Que apareceu lá? Pra eu assistir ela? Ela que faz tudo e o marido que carrega o entulho. É isso mesmo! Agora estamos aqui, ó. Já arrastamos a geladeira pra cá. Gente, ouve esse piso? Esse piso é lindo. Mas a parede tá uma titica, mas tá bom, é o que tem pra hoje. E aí, estamos pintando aqui, ó. Já tá no seu tampinho ali. Censurado. Passa por aqui. Forrei aqui o chão. Cara, no Nessu, o que eu tô eliminando? De tecido na minha casa, não é pra dar brinquedo, não. Estamos ali ainda terminando de cortar aquele cantinho ali, pra depois descer. Vai faltar só aquela curva aqui, ó. Que tem que ser a maquita. Isso vai ficar pra amanhã. Tendo pronta, a gente vai mostrar pra vocês, miga, sua louca. Ai, mas branquinha é outro nível, né, gente? Olha lá. É porque tá sombra. É, ali, ó. Tá sem pintar. Tá vendo a diferença aqui? Tá indo, em obra. Eu falei pra vocês no começo. Tudo bem, devagar, nessa quarentena, trezentena, seiscentena. Né? Um tempão de ir, vamos devagarzinho. Descansa, assiste um filme. Assiste uma série. Come, joga, dá uma caminhada, né, miga? Aí, vou dar uma mão aqui agora, pra ver como que ficou, daí amanhã eu termino. Ainda tá secando, miga, ó. Mas já tá bem adiantado, ó. É sombra aquilo ali, viu, amiga? Olha que legal. Deixa eu colocar uma tédia ali no lugar. Ali eu vou dar spray naquele suporte de branco, né? Depois, colocar também no lugar, tal. Aí, tá indo bem. Tá indo bem ali na sua Rambo, a pintar lá em cima. E sim, é isso. Tá pronto. Tá muito é bom. Uma pausa aqui, pabóia, galera. É, uma linguista na Air Fryer. Nessa benção dessa fitadeira elétrica aí. Com uma maionese que eu fiz aqui. Espetacular, mas já tá no final. Mas ficou tão gostoso, amiga. E vou descansar, né? Tchau. Tchau. Tchau.